oi pessoal hoje eu vou gravar um vídeo do que tem o que tem na minha bolsa de trabalho eu levo uma garrafinha de água geralmente eu levo ela cheia também levo uma mantinha porque às vezes faz frio levo uma pasta de documentos outra pasta levo minha bolsinha que eu coloco as coisas para comer coloco fruta, açúcar e também levo um estojo muitas canetas levo um grampeador daí eu levo, tem muito, fora no estojo que eu tenho bastante caneta eu levo minha pasta de dente, tem clips tem tinta para carimbo porque eu tenho meu carimbo de trabalho aí tem também protetor solar eu levo uma de pirona porque às vezes dá uma dor de cabeça a gente tem que ser prevenido levo muitas canetas, corretivo, escova de dente uma pinça aí aqui também tem mais remédio que é bom a gente se prevenir aí eu levo várias canetas coloridas fritos mais canetas aí eu levo minha carteira também e tem que arrumar bagunça aqui que tem a minha bolsa aqui também tem mais coisa levo carregador mais caneta mais caneta tudo dentro do fio para dental corretivo olha o que tem no meu estojo mais caneta marca texto lapiseira borracha todas as cores de caneta azul, rosa vermelho laranja roxo então é isso pessoal espero que vocês tenham gostado do vídeo se inscrevam no canal deixe o seu like ative o sininho obrigada tchau